Esse é o bloquinho do lobo Quando ela sai, ela sai toda molequinha Quando ela volta, já volta machucadinha Eu disse calma mochilinha, derrela não No posto P5, vem sarrar na convenção Eu disse calma mochilinha, vem com o lobo rao Ela passa a língua do João Grandão Ui, 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 que tesão Ela passa a língua do João Grandão Ui, 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 que tesão Ui, 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 que tesão Ui, 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 que tesão Ela passa a língua do João Grandão Ui, 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 que tesão Ui, 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 que tesão Ui, 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 que tesão Ela passa a língua do João Grandão Ui, 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 ui Se é sucesso, o lobo rao toca Tudo acontece lá no posto P5 Se é o lobo rao A lomiza do aço tá preto, solta o sopa Quando ela sai, ela sai toda bonequinha Quando ela volta, já volta machucadinha Eu disse calma mochilinha Derrela não No posto P5, vem sarra na convenção Eu disse calma mochilinha Agora é agora Ela passa a língua do João Grandão Ui, 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 que tesão Ui, 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 que tesão Eu pede, pede O cara tá de quebrada e a mulher do pede, pede No pede, pede No pede, pede O cara tá de quebrada e a mulher vem vem Eu tô liso, mulher Esqueci a tracinha do meu piques Globo Rão não vai mandar nada 749823 8651 A banda dos interiores, Globo Round